O conhecimento é a chave para que a humanidade se desenvolva. Sem conhecimento, caminhar fica difícil e até mesmo irresponsável. Quem busca conhecer, acha conhecimento, e como consequência, encontra liberdade. Mente livre é aquela que pensa por si mesma. E conhecimento surge da observação. Quando tomamos tempo para olhar o que rotineiramente está à nossa volta, exercitamos nossa criatividade. Essa habilidade em questionar o fato de estarmos onde estamos faz a engrenagem das ideias trabalhar a todo vapor. E esse exercício acaba produzindo soluções, tudo a partir da simples observação. Sem dúvidas, o conhecimento sempre será a luz para o futuro. Música Acordar cedo todo dia é tão difícil, parece que o sol nunca vai embora e me dá uma preguiça. Aí me lembro da professora, dos meus amigos e de tantas coisas legais que tem na escola. De repente me dá uma imensa vontade de sair correndo e ir logo para lá. Fico me imaginando bem grandão. E nunca me esqueço do que mamãe me diz. Que se eu estudar muito, eu posso realizar todos os meus sonhos. Com bastante conhecimento, posso até me transformar em um super-herói. Se eu sou um super-herói, eu posso ajudar a salvar a Terra e todas as pessoas que moram nela. Todo dia é assim. De mãos dadas para os meus pais e com a educação adventista, eles constroem o meu futuro. Educação adventista, compromisso com o futuro de seus sonhos. Educação adventista, Estamos no Colégio Adventista do Recife para apresentar um professor que, junto dos seus alunos, desenvolveu uma pesquisa sobre o meio ambiente. Essa pesquisa chegou até um congresso científico muito bem reconhecido na área. E essa história você acompanha agora. Meu nome é Guilherme Araújo. Eu sou licenciado em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco. Durante a minha graduação, eu tive a oportunidade de estudar na Alemanha. Estudei um ano na Universidade de Marburg. E lá a gente desenvolveu pesquisa, estudou bastante. E quando eu voltei, tive a oportunidade de fazer também o mestrado na Universidade Federal de Pernambuco. O mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente. E agora eu estou cursando o doutorado em Geografia, também pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu faço parte de um projeto com a Alemanha, agora com a Universidade Técnica de Berlim. É um projeto onde a gente analisa o semiárido, o uso da água, o uso da terra e da água, em uma específica região de semiárido, que é a região de Itaparica. E sou professor aqui no CAR, que é o Colégio Adventista do Recife. Aqui eu leciono Geografia para as turmas da manhã, do sexto ao nono ano. Eu senti a necessidade da aproximação da escola com a Universidade. Eu sinto um distanciamento do mundo acadêmico, da Universidade, com a realidade da escola. Os alunos estão na escola e estão estudando e às vezes não sabem nem para que eles vão aplicar aquele conhecimento. Às vezes acham, a gente escuta até de aluno, que dizem, ah, eu estou aprendendo isso para quê? Isso vai servir na minha vida para quê? Então, a imaturidade leva a essas questões. Então, eu sinto essa necessidade que a Universidade tem de se aproximar. E a Universidade tem três pilares importantíssimos, que é o do ensino, da pesquisa e o da extensão. E nesse pilar da extensão, eu sinto uma determinada, uma certa fragilidade. Eu acho que é um aspecto que deve ser melhorado, que deve ser incentivado, aprofundado pela Universidade. E eu estando dentro da Universidade, participando, eu sinto a necessidade de levar o que a gente desenvolve na Universidade para a sala de aula. Então, a partir daí, eu pensei em levar os meninos a fazer também pesquisa científica. Assim como eu realizo pesquisa científica na Universidade, pensei, por que os meus alunos também não podem desenvolver? Seguindo, logicamente, as suas necessidades, de acordo com a sua maturidade. Tendo a orientação de um professor que precisa estar ao lado para explicar para eles como é que funciona todo o processo, o que é uma pesquisa científica, para onde que vai, quais são os rumos. Então, a partir daí, eu tive esse sonho, vamos dizer, de propor para os meninos uma pesquisa. Então, quando eu cheguei na sala de aula e falei para eles que existia essa possibilidade de a gente realizar uma pesquisa científica, deles serem pequenos cientistas, eles gostaram bastante. O que é extensão? Extensão é essa interface entre a universidade, no caso, ou o colégio, ou a escola, a instituição de ensino e de investigação, se for o caso, o Instituto de Pesquisa, e a sociedade. É onde se dá a aplicação desse conhecimento, que foi forjado, foi montado a partir da base do ensino. Ele foi testado, ele foi ampliado, ele foi, digamos, revisitado. Porque, como tudo é dinâmico, o conhecimento é dinâmico também. Então, precisa ser revisitado ou ampliado. Aparece um outro ingrediente que a própria sociedade passa a reconhecer como importante e você tem que fomentá-lo e, muitas vezes, rever as bases sobre as quais se sustentou pesquisas anteriores e amplia ou nega. E isso tudo com a interface com a sociedade, que é justamente para ela, quer dizer, é para ela que se destina o ensino e a pesquisa. É para a sociedade, mesmo que não seja para o homem, então somente, seja para o solo, seja para a questão do clima, ou seja para a questão da fauna, dos animais, ou de qualquer ser vivo que não seja o homem, seja para que finalidade for, você vai ver que tudo isso está integrado dentro da sociedade. Então, a importância é fundamental. E cada vez que um país, por exemplo, começa a ter um reconhecimento econômico maior, há uma cobrança para que se desenvolva mais, não só a parte tecnológica, no sentido dos equipamentos que se gerem, ou das patentes do conhecimento que se gerem, mas o campo da pesquisa de uma maneira ampla, geral. Hoje está comprovado que um dos fatores do desenvolvimento de uma sociedade, de um país, ela tem, entre outros aportes, um inestimável aporte através da pesquisa científica. Seja ela uma pesquisa social, seja ela uma pesquisa aplicada, seja ela no campo das ciências, que a gente chama brandas, que seria mais a área de parte social, a parte humana, seja no campo da ciência, que a gente chama dura, ou da ciência aplicada, ou ainda no campo das ciências exatas e da natureza. Então, ela é de fundamental importância. Você não consegue, está comprovado, você não consegue avançar, se não investir na pesquisa. Só que essa pesquisa, ela tem que estar associada, ela se dá, forma de fazer pesquisa. E ela se dá através do ensino. Eu falei para eles da SBPC, da reunião que a SBPC realiza todos os anos, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Todo ano eles realizam congressos, e é um congresso nacional muito importante, para todas as áreas, onde tem também pessoas com iniciação científica, palestras sobre diversos ramos da área de tecnologia e da área da ciência. Falei para eles sobre isso. Então, eles sentiram, né, como sentiram que poderiam realmente estar participando daquilo. A gente partiu do princípio da sustentabilidade, porque nós estávamos trabalhando as questões ambientais. Então, a gente discutiu o movimento ambiental, a gente discutiu todos esses aspectos, né, também as conferências que ocorreram, desde Estocolmo até a Rio, né, que houve recentemente. Então, discutindo esses aspectos, eu falei para eles, olha, nós vamos agora fazer uma excursão, e nessa excursão nós vamos ver muita coisa, vai ser muito amplo. Nós vamos ver questões sociais, vamos ver também questões típicas da geografia física, que nós vamos trabalhar isso também, mas nós vamos nos prender no aspecto ambiental. Então, eu quero que a gente faça um aporte com relação à sustentabilidade. Eu vou deixar vocês livres. Vocês vão ficar livres para vocês dizerem qual o tema que vocês querem trabalhar, de acordo com o que a gente já discutiu em sala de aula, de acordo com o material que vocês já leram. Então, a partir daí, vocês vão dizer o tema, vocês vão dizer o título, e a gente vai trabalhando junto. Eu vou explicando para vocês quais são as formas, né, porque existe um método, né, então você tem que seguir aquela forma para publicar em um artigo científico. Eles já sabiam que aquele trabalho iria ser publicado, que a gente iria submeter para avaliação. Então, já sabiam da responsabilidade. Professor, então vocês fizeram esse passeio para dar uma observada realmente na cidade de Recife e conseguir desenvolver toda essa pesquisa. Me explica um pouquinho. Isso, né, o objetivo da discussão desse passeio foi olhar o Recife por um outro ângulo. Os alunos, eles sempre passam pelas vias, pelas pontes, e observam a cidade por esse ponto de vista. E olhando a cidade por esse ângulo é uma forma diferente, né. Aqui tem uma guia que traz todo o aspecto histórico e, em alguns momentos, eu fiz algumas intervenções na parte geográfica, né, puxando os alunos para compreender a questão crítica, né, a questão também ambiental, principalmente, né, porque nós estávamos trabalhando com com o tema da sustentabilidade. Então, eu puxei esse ponto, né, mostrando os diversos pontos que nós vamos encontrar aqui no Rio, onde tem lançamento de esgoto, né, também a ocupação das margens, tanto por algumas palafitas, como também por prédios, né, por empreendimentos luxuosos que a gente vai encontrar ao longo do Rio. O que que vocês puderam observar que você consegue me falar agora? Aqui, né, a gente está no centro da cidade, de um lado a gente vai encontrar o Recife Histórico, né, na verdade, em ambos os lados a gente vai encontrar esse aspecto e a gente percebe aqui, né, no caso, a confluência entre os dois rios, né, entre o Rio Capibaribe e o Rio Beberibe, tá, está um pouco mais à frente. O que eu percebo aqui, que pra mim destaca bastante, é a ocupação das margens que deveria estar originalmente ocupada pelo Manguesal. O que que aconteceu que... Exato, né, com o crescimento urbano, né, e a cidade, né, precisou ocupar essas margens por prédios, como a gente pode conferir aqui, e o Mangue, que no caso seria a vegetação típica, ela não está presente, né, então aí a gente tem uma perda, uma perda significativa para o ecossistema, tá, uma perda também em termos de paisagem, né, a beleza, a gente pode, se a gente reparar em outros trechos, vamos ver um pouco do que tinha o do Mangue. O que foi preservado ainda. Exato, mas ainda não é uma característica original. A gente, junto com a classe, a gente foi num passeio da escola, no Catamarã, que a gente pôde observar a extensão do rio, os moradores, assim, uma parte que a gente não tinha tanto acesso. A gente fez a parte da pesquisa bibliográfica em livros, na internet, e depois a gente ainda voltou lá pra, assim, ter mais atenção, com os detalhes, sabe, obrigação só a gente poder entrar mais no nosso trabalho. O que mais de interessante você observou lá? Assim, eu achei bem interessante a parte da pesca, porque o rio é bastante poluído e pescar naquelas condições e aquele peixe ir pra nossa mesa é algo meio complicado. Outra coisa é a população que vive as margens do rio poluído e, assim, tem um grande risco deles contraírem doenças e eu acho, eu não sei, eu acho que eles não percebem isso. Foi uma aula de geografia um pouco diferente pra eles, né? Porque aí eles puderam realmente ir a campo e fazer toda essa observação que você já colocava dentro da sala de aula. Foi isso? Exato. Na sala de aula, a gente fez um levantamento teórico, né? A gente fez discussões também em sala e, a partir daí, a gente levantou alguns pontos pra ser observados em campo. Chegando aqui, a gente observou todos esses campos, tudo o que a gente viu em sala, né? Os pontos. E ainda levantou outros aspectos, né? Eu deixei os alunos livres pra que eles pensassem, né? Pra que eles também refletissem sobre o que eles estavam vendo e também levassem o que a gente observou em campo. Uma outra discussão pra sala de aula. Isso, exato. E, a partir daí, eles puderam também elaborar um texto, né? E que a gente transformou, né? A gente trabalhou esse texto transformando numa pesquisa científica. Eles precisaram voltar aqui, não numa excursão como esta, mas eles voltaram em determinados pontos do rio e observaram o rio com um olhar agora diferente. Eles fizeram uma excursão, teve uma excursão em sala de aula e voltaram novamente para observar, né? Os problemas que existem, as contradições para enriquecer o texto. Professor, como que é a questão aqui do potencial turístico da cidade de Recife? Também foi observado isso nessa excursão? Exato. A gente observou isso de um modo muito crítico, né? Sob o ponto de vista que a gente tá nessa excursão aqui onde a gente tem estrangeiros, né? Pode ver pessoas de diversos lugares até do Brasil também vêm pra cá e eles apreciam bastante essa excursão. Sendo que esse aspecto a gente pode ver algumas dificuldades para o futuro se o rio continuar sendo tratado como ele é tratado hoje. Lixos são lançados no rio e esse lixo não tem origem somente aqui na cidade do Recife. Como esse é um rio que passa por outras cidades, cruza outras cidades, então tudo isso pode prejudicar aqui. é um rio que vendeu da cidade e chega até aqui. Então esse potencial turístico se não for tratado, se não for bem tratado pode no futuro ser perdido. Sim. Agora a questão você... A gente acabou de passar pela ponte... Ponte do Limoeiro. Ponte do Limoeiro também tem uma história um pouco diferente nessa ponte, né? Isso, exato. A ponte do Limoeiro, né, existia uma comunidade que morava nessa ponte do Limoeiro que se chamava de comunidade ou favela do morcego. E qual era a característica dela, né? Muito interessante, porque foram pessoas que habitaram aí, mas apenas eles construíram o solo. Eles construíram o solo somente com madeira, né, porque eles não tinham onde morar. Então tinha um rio, madeira... Isso. E eles aproveitaram, no caso, a estrutura da ponte, tá, como parede e como próprio teto. Entende? E ali morava. E ali morava. Então quando o rio, né, quando o rio subia bastante a água poderia até encostar no piso dele, né, mas era uma favela, né, as condições de vida eram deploráveis, né, muito ruins. E isso a gente, discutiu também durante a nossa discussão, eles precisam ter essa visão crítica, saber o que aconteceu na sua cidade, né, entender um pouco dessa contradição também, né, e não apenas ver Recife, Veneza brasileira, né, é uma cidade bonita, como a gente tá vendo, mas também tem muitas contradições. Tem a sua história e como que ela chegou onde está, né, na verdade. Esse aspecto social, a gente precisa destacar, né, a gente não pode apenas ter uma visão alienada, como eu já falei, né. se você dá um texto pra eles, um vídeo que não tem vinculação com a realidade deles, ele não se sente estimulado. depois ele diz assim, pra onde vai essa minha fichinha? Vai ser engavetada, vai, o professor vai jogar fora, vai pintar ela de cores, corrigindo, ele tem que ver essa, esse produto dele reconhecido socialmente, porque isso é que dá o estímulo, né, e aí já tá se forjando um futuro pesquisador. Quando ele se vê, ele vê que o trabalho dele foi apreciado por outros, né, mas pra ser apreciado por outros, você precisa que ele mesmo esteja estimulado pra, apreciando aquele que faz, gostando, né, sempre. Eu digo, olha, tudo, o conhecimento é, vai se fazendo como um namoro, você vai conhecendo, vai paquerando, devagarzinho, devagarzinho, aí pega na mão, e até que você, de repente, você não pode mais se separar daquela pessoa, porque aquela pessoa faz parte do seu mundo. Então, é isso, eu digo, olha, começa a namorar com um objeto da sua investigação. Então, pra namorar, muitas vezes, esse objeto, eles não têm noção. Ah, vou pesquisar o que, professora? Aí a gente, vamos pesquisar, vamos dar uma volta aqui no quarteirão, vocês vão descobrir alguma coisa que interesse vocês. De preferência, a gente vai no quarteirão. Depois, a gente começa, nesse mesmo processo, a dizer assim, olha, você acha que essa rua sempre esteve aqui nesse lugar? Não. Não, essa rua não teve aqui. Quem construiu essa rua? Quando ela foi feita? Será que ela sempre teve esse nome? Não, ela tinha um nome diferente. E quando? Aí você vai mostrando que o mundo, ele é datado. Esse é um dos aspectos principais, né? Esse mundo tem data. Não foi você que começou a fazer, nem foi o seu pai, nem sua mãe, nem sua avó, talvez muita gente atrás. E aí vão descobrir. E aí você vai estimulando eles, eu queria que vocês me contassem qual foi o trabalho que vocês desenvolveram e que foi até uma apresentação no Congresso, né? Nosso trabalho foi sobre a sustentabilidade no planeta com a garrafa PET. porque hoje em dia ela é muito usada na mesa dos brasileiros, mas na hora de ser descartada, ela é descartada de um modo irresponsável. E isso causa muito problema na natureza, no meio ambiente. A ideia que a gente teve foi, assim, ajudar as pessoas a ter uma ideia mais sustentável e dizer a elas o modo mais responsável de usar a garrafa PET, que é sendo na reciclagem. Ela pode ser também usada nos setores de construção civil, na indústria têxtil, como essa camisa foi feita. Essa camisa, então, foi de de garrafa PET. Isso, 50% de garrafa PET e 50% de acusão. Olha só, e vocês tiveram a ideia para você trabalhar com o subjeto de garrafa PET. Realmente, o reaproveitamento ainda é pequeno no Brasil? O que vocês puderam observar? É meio... Muita gente não faz isso ainda, né? Chegar no SBPC foi... A gente passou por essa parte, né, de escrever o texto, submeter e aguardar a avaliação. Quando a avaliação saiu e o resultado saiu de aprovado, então foi uma felicidade imensa. Você não está acreditando muito, né? Não, nem eu acreditei direito que eu estava participando. Mas eu ainda não estou acreditando que eu estava lá. Pois é, né? Você falou que você, quando viu o que vocês passaram, sua reação foi? Eu comecei a gritar e... Mãe, eu passei! Ela viu, né, né? Passou, foi legal. A gente não esperava ir mesmo. Porque o pessoal ficou bem impressionado também. Foi algo diferente e que foi legal para todo mundo. Todo mundo aproveitou muito ali. A SBPC, ela oferece oportunidade de publicação também para alunos de ensino médio e de ensino fundamental. Então, sabendo disso, a gente teve que organizar um trabalho consistente e científico para que chegasse ao ponto de ser aprovado para ser publicado. E, para minha surpresa, quando eu abri lá no site para ver os resultados, então eu vi 50 trabalhos de escolas de ensino secundário foram aprovados. Então, eu pensei, nossa, né? Em todo o Brasil, somente 50 trabalhos foram aceitos. Isso, para mim, é me sentir numa posição muito privilegiada. Eu fiquei muito lusongeado com esse resultado de que meus alunos tiveram os trabalhos aceitos entre 50. E vocês ficaram orgulhosos assim, depois com o resultado? E quem? Entre 50 melhores, muita gente. Isso, valoriza isso. Qual é o valor? Muita gente. entre 50 melhores foi muito boa. Eu nem achou que eu ia nem aceitar o trabalho e que eu entendi entre 50 melhores foi mal. No começo, eu também achei que era um trabalho comum e não achei que eu ia ficar entre 50 melhores falando. Coisa diferente para mim. Pede. Uma coisa que todo mundo fala, só que não se conseguia dizer que é errado poluir com o lugar que pede. Ele que passou essa ideia, aí foi entre 50 melhores. Minha reação foi caramba. fiquei muito feliz. A gente tem interesse em fomentar essas, digamos, qualquer forma de investigação, mas para isso tem que ter um processo de formação do futuro investigador, do futuro pesquisador. Com certeza, esses alunos vão entrar na universidade de um modo diferenciado. Por exemplo, se a gente for contar pela questão da publicação, eles receberam um certificado comprovando o que eles publicaram nesse Congresso Nacional. Então, quando eles forem participar de seleção dentro da universidade, por exemplo, para participar de um grupo de pesquisa ou para ser um aluno de iniciação científica, quando o professor vê que eles têm esse certificado e que eles já têm uma história, que eles já têm publicação no nono ano e a gente tem a ideia que eles continuem publicando no primeiro, no segundo, no terceiro ano, eles vão chegar na universidade com quatro certificados, por exemplo, da SBPC. Então, isso já vai ser um diferencial. O professor vai ver que esse aluno já é um aluno diferencial, já é um aluno que já tem contato com a pesquisa científica. Isso vai facilitar para que eles possam se engajar em grupos de pesquisa e possam desenvolver mais ainda a sua pesquisa científica. Se a sua escola também desenvolveu algum projeto super bacana como esse que a gente acabou de ver, entra no nosso Facebook e conta para a gente. facebook.com barra educação NT. Se você quiser assistir o programa que foi ao ar hoje, entra no nosso canal no YouTube, youtube.com barra educação NT. Eu te vejo na semana que vem. Educação é direcionar um caminho e para nós que fazemos a escola adventista é direcionar o caminho. Além de alcançarmos êxito dentro da parte metodológica, nós também instruímos o caminho que leva à salvação, tanto física como espiritual moral para os nossos alunos. Música Tchau, 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 tchau.